E olha, apesar da retomada tímida da economia, crise ainda continua assustando muita gente. É o seu caso? Está preocupada com os rumos do país? Bom, concursos públicos acabam se tornando uma aposta para quem quer ter um pouco mais de segurança. Um dos concursos mais esperados por quem mora no interior paulista é o da Polícia Militar de São Paulo. São mais de duas mil vagas. Acompanhe. Estabilidade, melhores salários e qualidade de vida nos entregos. E isso é o que move todos esses alunos que lotam as salas de aula neste curso preparatório para concursos em Arasatuba. Isabela é formada em Direito e está se preparando para prestar concursos na área jurídica. São horas e horas dedicadas aos estudos também em casa. A questão não é o grau de dificuldade que eu acho. A questão é a concorrência e as pessoas estão indo muito bem preparadas. Então, por isso, não pode parar de estudar. Segundo o IBGE, o número de vagas em concursos tem diminuído e o número de candidatos por vaga cresce cada vez mais. A concorrência chegou a 1.500 para cada oportunidade, segundo o órgão. Um dos concursos mais esperados pelos concurseiros de São Paulo é o da Polícia Militar. O edital acaba de sair e as inscrições seguem até novembro. Mas tem gente que já está se preparando para essa prova. Não é de hoje, não. Faz praticamente um ano que eu estou na busca, já me preparando, ficando capacitado para agora, então, que abrir o edital, dar o meu melhor. E com o edital na praça, a hora é de intensificar o planejamento de estudo. Muda tudo. Muda toda a rotina, porque é questão de sonho, né? Cada um tem sua meta e a minha meta é conseguir passar no concurso. Meu sonho é a Polícia Militar. Então, eu estou em busca disso aí. Mas, para quem acabou de decidir fazer o concurso da PM, a dica é inverter a lógica do estudo. Começar a partir das questões de concursos anteriores e, dali, partir para a teoria. Claro que este procedimento não resulta em uma preparação completa, mas pode aumentar as chances de quem teve pouco tempo de preparação. É possível passar no concurso na véspera. Se houver bastante determinação, estudando as provas anteriores e, às vezes, com a ajuda de uma empresa especializada, ele pode conseguir um bom resultado. Mas não é o melhor caminho. O melhor caminho é se preparar com antecedência. Sim, para ter muito mais segurança. As informações complementares para você, taxa de inscrição, R$ 50. Provas serão realizadas em várias cidades do estado, inclusive Prudente, Araçatuba e Rio Preto. Atenção para o prazo de inscrições até o dia 6 de novembro deste ano. E lá no nosso portal de notícias, você tem o link para o edital de inscrição e, claro, as informações detalhadas. Só acessar sbtinterior.com. Então, está olhando para o edital de inscrição.